A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, não, não. Boa! Segundo! Ele não é... Ai, ai! Daaa! 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 Epa? 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 Daaa! Daaa! Viva! 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 Vai! É isso aí! Não, não, não. Não, não, não. O tempo eu já escutei o boi que está escutando, né? Se for atingir o pior um pouco a gente. Pô, essa é a pata de cima que eu estou entrando aqui no meu avião. Não, não. Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, 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 olha... Olha, 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 olha! Olha, olha, olha... Eu sou do trigo que você está, olha... É pra ver, é pra ver... vem, 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 vem! Essa é a pata de cima, hein! Que here é meu pai? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.